Os deputados fiscalizam as obras de duplicação da MG 050. A concessão vale por 25 anos e começou em 2007. O contrato inclui também melhorias nas BRs 491 e 265. A MG 050 liga São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, a Joatuba, na região central, num total de 372 quilômetros. Uma das obras previstas é a duplicação de um trecho de 60 quilômetros entre Itaúna e Joatuba. Até agora, apenas a metade foi executada. A parceria público-privada terá duração de 25 anos. Nós queremos, com essa audiência pública, mais informações. Informações da empresa em termos de cronograma. Informações do governo, qual a proposta do governo. O que o governo está pensando dessa PPP? Vai manter, não vai manter? Vai investir, não vai investir? Os participantes da reunião cobraram rapidez nas obras e apresentaram demandas como passarelas de pedestres e trincheiras. Seu Sebastião tem uma lanchonete em Matheus Leme. Está preocupado com a possibilidade de fechamento do acesso que pode afetar oito bairros e dois distritos industriais. Se não houver essa trincheira ou acesso em agulha bem feito, principalmente a trincheira, minhas vendas vão cair em torno de 40%. O governo de Minas só deve divulgar um cronograma após o aditivo do contrato. Até agora, houve 55 processos de multa por atraso na obra e outras falhas na execução do contrato. A empresa diz que investiu 628 milhões de reais, de um total previsto de 1 bilhão e 300 milhões. Olha, nós estamos agora com um projeto para 2015 e 2016, investimento de 500 milhões na rodovia para a construção do tudo que é necessário, do tudo que está previsto. Nós dependemos ainda do governo da liberação de um aditivo para que novas obras, 70 milhões de novas obras, sejam inseridas no contrato. Praticamente todas essas obras que nós vamos fazer têm alguma alteração ou são obras novas. Então, para que a gente dê início nesse cronograma e termine até 2016, a gente precisaria da liberação do governo com a assinatura desse termo aditivo. A Comissão de Transporte quer acompanhar cada etapa da obra e vai insistir na busca de soluções. Já vamos aprovar na comissão uma visita técnica em todo o traçado. Há cerca de dois anos atrás fizemos isso. Isso ajudou a agilizar as obras que se realizaram de dois anos para cá. Faremos uma outra e vamos acompanhar de perto a execução dessas obras, a aprovação do governo para o início das outras obras que têm que ser feitas e colocado aqui pela concessionária, eles têm um recurso de aproximadamente 500 milhões para ser investido ainda nesse ano de 2015 e no ano de 2016. A gente aqui está no momento de cobrar realmente as obras, inclusive do entorno de Vinópolis que estão paradas. As obras estão em atraso. A AXFLAQ já melhorou muito a rodovia, mas tem obras que estão atrasadas e que têm que ser feitas. E aí a Nascentes tem que fazê-la mais rápido, mas também tem questão da Supran. A Supran também tem que dar a licença ambiental para que a Nascentes possa começar essa obra e isso está muito ligado ao entorno ali de Vinópolis, que são os nossos treos, do Centro Industrial, do Niterói, da JK e também Nossa Senhora da Conceição. A AXFLAQ